Estamos de volta com a Casa Sua desta sexta-feira, inclusive como é sexta-feira, comenta aqui na live o que vai rolar de bom aí na sua casa no fim de semana. Quem está comigo ligadinho aqui é o Ivanilson da Silva Borges, morador da Vila Piloto 2. Ele bate o cartão aqui na Casa Sua, está ligado aqui comigo, dando boa tarde, elogiando, falando que o pessoal está bonito. O pessoal bonito você vai ver daqui a pouco, chama Luciana. Já, já, fica por aí, viu Ivanilson. Mas antes, deixa eu chamar meu amigo Leandro Elias, faz favor, meu amigo, ele que é analista de marketing do Grupo RCN de Comunicação. Boa tarde, seja bem-vindo à Casa Sua. Boa tarde, pessoal da Casa Sua. E a gente tem um material para mostrar, antes de mostrar, acabar com todos os mistérios. Tem. A semana da Lu foi agitada, a gente fez de tudo essa semana. Foi uma correria, mas o resultado está ali, está impecável. A gente já viu, a gente é suspeito para falar. Vamos acompanhar esse material aí, então. Pois bem, Leandro Elias foi o anjo da guarda de Luciana essa semana. Luciana de Góes, que foi a premiada no quadro Transformação dessa semana, né? Durante os últimos dias, especialmente hoje, ele não desgrudou um minutinho dela. A Lu, gente, que é mãe de três filhos, casada, trabalhadeira demais. Essa mulher era caixa no supermercado, nova estrela. E a maior dedicação na vida dela é a família. Ah, como tantas mulheres, né? Como eu, como você, não é para menos. Mas, por falar em dedicação, essa semana, ela foi alvo de dedicação. A nossa, aqui do Grupo RCN, dos nossos parceiros nessa campanha. E a gente cuidou tão bem dela. Bom, cuidamos da pele, do cabelo, das roupas, da autoestima, de tudo isso. E, vamos, chega de mistério? Chega. Você quer fazer as honras? Vamos lá, Lu. Então vamos lá. Roufem os tampores, Edição, por favor. Pode virar, Lu. Tcharam! Olha essa mulher, gente. Olha essa mulher. Olha que perfeita que ela tá. E aí, Lu, gostou? Adorei. Foi muito, muito cansativo, correrinho. A Lu tá com o olho cheio d'água. Lu, você tá nessa câmera. Fala aqui, ó, pro pessoal de casa. Conta pro pessoal, o que você tá achando, o que você esperava. Esperava um pouco menos, né? Você tá tão, tão perfeito. Você tá digerindo ainda essa promoção, essa semana toda. Eu nem senti que eu fui, né, sorteada. Lu, o que que te motivou a se inscrever? Ainda nos bastidores eu perguntava se alguém fez isso, né? Se alguém te inscreveu. Você falou, não, foi eu mesma. Foi eu mesma que eu escrevi. Então, assim, antes, né, por eu ser, né, plussais, as pessoas, elas acham que a gente não tem direito de se maquiar, não tem direito de se vestir bem. E a gente sempre sofre um preconceito. Então, tipo assim, eu gosto de me vestir melhorzinho, né? Então, eu me inscrevi. Falei assim, não vai que dá sorte, né? E eu, graças a Deus, tô aqui. Tava precisando dar uma elevada na autoestima, Lu? Muito. Porque eu já tive depressão, entendeu? E então, a gente sente que a nossa autoestima tá lá embaixo, a gente não se cuida, não vai no salão, não faz nem uma unha, que é um básico, né? Então, a gente gosta de tá mais... Claro, toda mulher, toda mulher, né? E, aliás, esse é o grande propósito do quadro transformação. Porque toda mulher é linda, é bela. Todas nós, né, Lu? Só que, às vezes, a gente entra no modo avião, no modo piloto automático e a gente acaba esquecendo o que é passar um batom, que é cuidar do cabelo, que é achar uma roupa bonita e se ver bonita dentro dessa roupa, não é mesmo? Verdade. E a Takata Calçados, inclusive, comprovou que não é bem por aí, né? Dá pra se vestir bem, tem roupas lindas, não é porque é plus size que vai ficar de fora. Para com isso. A Outlet Lingerie também trouxe... Ah, é verdade, a gente não pode esquecer. Trouxe uma lingerie que coube em mim, que eu não precisei ficar adequando, né, pra poder tá... O look da Lu é todo morena flor, ela tá usando uma linha exclusiva Takata Calçados, produção própria da marca. Ah, mentira! Um modelo cheio de estilo e, assim, pro dia a dia, pra uma reunião com os amigos, pra um jantar. Então, tá muito bem vendida toda a produção, toda a transformação da Lu, pelas mãos dos profissionais da MG, todos os produtos usados na transformação da Lu, é tudo fitocar. Então, ela tá assim muito bem servida. Muito bem amparada. Muito bem amparada, exatamente. Maravilhoso. Bom, família em casa também deve estar morrendo de curiosidade. Vai chegar, vai rolar um exemplo em casa na hora que você chegar por lá. Vai, meus filhos já ficaram todos faceiros, só de eu estar com o cabelo arrumadinho. E eles ficaram muito felizes já, porque eles nunca me viram, né, assim. Realizada. Leandro, e a gente tem gente especial aqui no estúdio também, pra poder... A gente tem. A gente tem a dona da Takata Calçados, mas ela não quer aparecer. Ela sempre muito escondidinha, por aí. E a gente tem a Pri, da Fitocar. Pri, vem pra cá. Por favor, Pri, seja bem-vinda. A Pri, que também na sexta-feira anterior participou aqui conosco. Não faça ir por trás, por favor. Fique à vontade, a casa é sua. A Pri, representante de Fitocar, que tá aqui com a gente. Que são todos os produtos que foram usados desde o começo da transformação, até esse resultado maravilhoso. E ela tem um presentinho pra você, hein, Lu? Sim, Lu. Seu cabelo ficou lindo, maravilhoso. A cor, tudo ficou perfeito. E nós devemos ficar preocupados também com esse cuidado, porque agora o loiro, né, você tem que ter um cuidado a mais com esse cabelo. Então nós estamos te dando o kit para os cuidados em casa. Então, assim, os kits são maravilhosos. Você continua aí com esse sorriso. E, assim, espero que você faça ótimo proveito dos produtos e dessa transformação que teve nesse período, que você leve isso pra sua vida, né? Que tenha, dê um up aí pra sua vida. Aqui foi só um start, né, Pri? Isso, com certeza. Era disso que eu precisava, gente. Obrigada. E o loiro vai ser mantido com qualidade. Vai, vai, vai. Vai ser com qualidade com os produtos da Fitocal. Com certeza, que eu gostei. Amei. Na hora que precisar renovar as mechas, dá um pulo lá na MG. Isso, lá tem todos os nossos produtos. Exatamente. As meninas lá são maravilhosas também, o atendimento. Lu, meu. Eu perguntei na semana anterior pra nossa transformada da semana passada, que foi a Simone, e vou perguntar a mesma coisa pra você. Em uma palavra, qual que é o sentimento? Como é que você se sente após essa semana de transformação? Eu me sinto maravilhosa agora, assim, porque eu sou capaz de fazer tudo agora. Mulher maravilha. Sou. É, tem aquela fase, né? A mulher, bom, pra mim é a frase do cabelo, né? A mulher com o cabelo escovado não quer guerra com ninguém, né? Não quer guerra com ninguém. De unha feita, de cabelo... Não quer guerra com ninguém, imagina. Mas a mulher empoderada, né? Nossa, é maravilhoso. Maravilha. Fico feliz por vocês e daqui a duas cestas... Não, é, daqui a duas cestas, isso. A gente tem uma nova transformada. A gente tem uma nova transformada. Você aí de casa pode participar. Olha só, a Lu, transformadíssima. Pode ser você aqui na semana que vem. Não é mesmo, Leandro? Então se inscreve aí que dá tempo e a gente vai passar uma semana aí maravilhosa. Compras, salão, vai ser super divertido. E com o Leandro, inversão tá garantida, né, Lu? É verdade. Você fica sem dar risada perto dos meninos? Não, e eu queria agradecer aquela paciência que ele tem, que ele tem muita paciência, que não foi fácil ficar nove horas no salão e ele lá do meu lado. Tá tudo bem, tá me sentindo bem, então ele é maravilhoso. Maravilha, eu não tenho dúvidas disso. Lu, um beijo pra você. Pri, obrigada. Te espero aqui na próxima semana. Leandro, você é de casa, não preciso nem me despedir. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Legenda por Sônia Ruberti